Vem aprender comigo num jeito completamente diferente de utilizar os ejetores da Bluestar. Aqui eu tô utilizando um ejetor bonequinha, em homenagem à Barbie, essa febre doida da Barbie. E eu vou ejetar bala sete bela, é muito simples. Você vai colocar aí de 10 a 15 segundinhos no micro-ondas, ela vai ficar quente, já morninha. Você dá uma mexida nela ali pra tirar todas as imperfeições, unificar as balas. E simples, pronto, ejeta. Você tem que ejetar ainda com ela morninha, tá? Não pode deixar ela esfriar, senão ela volta a ficar dura novamente. E olha como fica lindo. E olha como fica lindo.